Vai, vai, na cara dele, vai, vai, Tito, aê! Salve, salve, Alcatelha, como que vocês estão? No vídeo de hoje, quem fizer o melhor desenho, come. Joga aí, produção! E esse será o primeiro desenho. Mas, vocês terão que fazer o que tem dentro desse pacote, que no caso é um hambúrguer. O primeiro desenho mais bonito leva o hambúrguer, o segundo ganha um brinde, e o terceiro colocado vai tomar uma torçada na cara. Ah, e só lembrando, vão ser três rodadas com três comidas diferentes. Galera, vocês terão exatos três minutos a partir desse momento. Ah, já? Pra desenhar. Sim, valeu. Pode ser deitado ou em pé? Não, não pode ser. É o hambúrguer, cadê o hambúrguer pra gente ver? Não, você não pode ver, você vai desenhar o que tem dentro lá, já mostrei. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha lá, Gabriel. Galera, lembrando que tem que ser perfeitamente o que tem dentro, tá? Perfeitamente as cores, tá, do hambúrguer. E você não vai fazer, não? Não, eu vou ficar só olhando o que vocês fazem. Então, você só joga, né? Ó, bora, gente, ó, tá em 27 segundos, tá? Vocês têm só... Vamos lá. Só pra saber, o pão do hambúrguer tem bolinhas, não tem? Tem. Então, é só desenhar. Exato. O meu vai ser um hambúrguer que vai ficar tão bom, que vai dar pra comer esse papel, que vai estar gostoso. Ah, entendi. Eu não quero ver você comer ele. Você vai ver, então. Que era o posto dado. Pelo que eu tô vendo aqui, o do Arthur e o do Rafinha tá ficando melhor, tá, Gabriel? Gabriel, se liga, você não vai tomar a tortada na cara, tá? Já vou mandar a produção preparar a tortada na cara, tá? Só um momentinho. Ó, gente, o Gilson já vai começar aqui a preparar a torta. Hum, vamos ver quantos minutos faltam. Ó, tá quase acabando. Já? Tá quase acabando. Tá duro. Vamos lá, gente. Fazer o cheddarzinho, né? Hum, ó, por causa disso eu vou adiantar só mais um pouco. Vocês terão mais dois minutos. Vai ser quatro agora. Quatro minutos pra vocês fizerem o melhor hambúrguer da vida de vocês. Ha, essa torta nunca vai chegar. Ó, já fez dois minutos aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô dando mais uma chance pra vocês, tá, gente? Ai, meu Deus. Eu nem precisava desses dois. Bora, Gabriel, bora, Gabriel. Eu nem precisava desses dois minutos. Nem eu. Ó, lembrando que tem que pintar também, tá, gente? Tem que parecer o máximo possível. O quê? Sim. Ó, estamos em dois minutos e vinte e dois já. Ó, Gatéia, já deixa seu like e se inscreve no canal. Ó, já tá preparadinho aqui com a tortinha. Quem você acha que vai levar a tortinha na cara? Hum, tô achando que é o Gabriel, hein? Gabriel? Será que é o Gabriel, gente? Gente, se vocês acham que é o Gabriel, deixa aí nos comentários. Quem será que vai levar a tortinha na cara? E quem será que vai levar o hambúrguer, hein? Bora, gente, começa a pintar. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo, hein, gente? Vai, Arthur. Tá acabando o tempo. Ai, meu Deus do céu. Começa a pintar. Bora, 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 bora. É sobressão esse negócio? Eu sei que você come muito daquele hambúrguer lá, então acho que o seu vai ser o melhor, hein? Eu acho, eu acho. Eu também acho que eu conheço ele bem. Tá acabando. Falta menos de vinte segundos. Ai, meu Deus do céu. Menos de vinte segundos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hum, quem será que vai ganhar, gente? Bora, Gabriel, bora. Bora, seis segundos. Ó, já vai acabar o tempo. Menos de dez segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou o tempo, gente. Agora vamos lá olhar os desenhos. Galera, seguinte, ó, vamos ver agora qual desenho vai se parecer mais. Abre aí. Pode abrir aí, abre aí. Abre aqui, produção. Abre aí, produção. Vamos lá. Bora ver qual que é o desenho que vai chegar mais próximo. Ó, 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 peraí, calma aí, calma aí. Qual desenho que chegou mais próximo do hambúrguer? É clássico. Eu acho que o que mais se parece é o meu. Isso aqui é o quê? É um pão com carne podre? Porque deve ser. Esse pão marrom? Não, não, não. Seguinte, dá a tortada na cara da pessoa que você achou que não venceu. Bora. Bora, produção. O Gabriel perdeu e você ganhou. E você vai ganhar um brinde, tá? No final desse vídeo. Que medo. Não, Gabriel. Tá. Gabriel, não. Não, Gabriel. Você desviou. Cadê? Vai ter que ficar assim até o final do vídeo, tá? Ô, Gabriel. Vamos para o próximo desafio. Agora o tempo vai ser mais curto. Joga aí, produção. Oi. Uma Nutella. Primeiro lugar, leva Nutella. Eu vou levar Nutella. Segundo lugar, leva o brinde. E o terceiro lugar, vocês já sabem. Ah, meu. Cortada na cara, tá? Então, o tempo agora vai ser mais curto. Vai ser apenas de dois minutos. Eu não consegui fazer uma boa. Sem prorrogação. Em quatro minutos? Imagina uma Nutella em dois. Sem prorrogação. Você vai dar conta, Gabriel? Acho que você não vai não. Ah, e você também não, tá? Que vocês perderam. Vamos lá. Que os jogos comecem. Tortas prontas. E podem começar o jogo. Ai, meu Deus do céu. Bora, gente. Bora, bora, bora. Calma, calma, calma. Vocês têm apenas dois minutos. Two minutos? Isso mesmo. Tem que ter logo da Nutella. Tem que ter tudo, tá, gente? Ah, você tá querendo que a gente trabalhe na fábrica, né? Deve ser. Então, vamos lá. E aí? Será que você viu que o meu ator está na minha cara? Não. Oh. Quem será dessa vez, hein? O Rapino tá muito confiante pelo que eu tô vendo. O Arthur tá dando tudo de si aqui. O Rafinha, ele tem. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o Rafa agora. O Rafa? Será? Deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ganhar dessa vez. Ó, gente, o tempo tá passando, hein? Ai, meu Deus. Ó, tá passando, tá quase acabando. Quero só ver quem que vai tomar a tortada na cara de novo, gente. Meu Deus do céu. Será que é o Rafa? Não. Será que é o Arthur? Nunca. Ele tá até cobrindo a Nutella dele, gente. Pra ninguém ver. Tá quase acabando, hein? Vamos agilizar, vamos agilizar isso aí. Pelo amor de Deus. E aí? E aí? Como que tá aí? Olha esses desenhos. Tudo que eu tô vendo aqui. Eu acho que o Gabriel vai tomar a tortada de novo. Eu também acho. E aí, Gabriel? Como que tá? Gente, tá acabando. Cinco segundos. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. Agora, peraí. Vamos olhar aqui qual é o pé melhor. Gente, vem cá. Olha aqui. Qual que mais tá parecida? Do Gabriel? Um pote de café. Ah, o seu é pote. A do Arthur? Uma Nutella Master Prime. É garrafa de leite. Ou o do Rafa? Eu acho que quem perdeu foi... E quem ganhou o Matheus? Não valeu. Não valeu porque ele tirou a cara. Vai ter que tomar uma tortada agora. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai ter que tomar outra. Pega lá a torta de novo. Segura ele. Segura ele. Segura. Segura ele. Produção, segura aqui, produção. Já tô enganado. Isso. Segura ele aqui. Vem logo, vem logo. Peraí, peraí, peraí. Matheus, fala. Só pra eu saber. Não. Quem ganhou essa competição, Matheus? Vai, vai na cara dele. Vai, vai. Isso. Aê. Aê. Pronto, foi. E o ganhador na Nutella foi nada mais, nada menos que o Arthur. Sai. Você vai comer aquele hambúrguer seu duro? Não. E você vai ganhar um brinde no final desse vídeo. Aê. Agora vamos pra terceira rodada, produção. Vocês terão que desenhar um bis. E dessa vez vocês terão o mesmo tempo que o anterior. Terão apenas dois minutos. Não. Vai começar a contagem a partir desse momento. Gente, só que dessa vez a tortada vai ser muito maior do que da outra vez. Gente, vocês terão dois minutos a partir de agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou até tirar o bis aqui pra vocês não copiarem. Mas como que a gente vai desenhar então? A gente desenha o bis, né? Tá passando tempo, hein? Tá perdendo tempo. É um bis ou uma caixa de bis? É a caixa inteira. É, você falou um bis. Não, a caixa inteira. Eu ouvi um bis. É a caixa inteira. Ih, tá se perdendo tempo, hein, Raphinha? E aí, Gabriel? Como que tá se saindo? Eu estou me estremendo. Tá se tremendo? E você, como tá se saindo, Arthur? Eu bem como sempre, né? E você, Raphinha? Raphinha tá concentrado. Não, eu irei perder meu tempo com você. Bora, bora, gente. O tempo tá passando, hein? Ó, já já vocês terão só um minuto, tá? E aí, tá ficando bonito, Gabriel? Tá, lindo. Gabriel, passa um lápis de cor azul escuro. Não, eu vou fazer você perder. Ah, é? Então vamos, a gente. Blocozinho aqui. Tá bom. Tio, vai. Gente, não pode copiar do amiguinho, tá? Ó, vocês têm menos de um minuto agora. Menos de um minuto? Matheus, aí você complica. O que você colocou aí? Galera, eu coloquei um bolo aqui, porque agora vai ser chantilly e o bolo. Mano, quem será que vai ser dessa vez? Eu acho que vai ser o Gabriel de novo. O Gabriel de novo, não acredito. Tadinho. A partir desse momento, vocês têm menos de 10 segundos. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Perdeu. Vamos lá. Vamos saber agora quem que fez o melhor bicho. Vamos lá, deixa eu ver aqui o do... Tá igualzinho. O do Gabriel. Tá igual. Esse é o do Arthur. E esse é o do... Eu vou tomar a torta. Quem vocês acham que fez o pior bis, gente? Vamos lá. Comparação. Olha, o meu tá igual. Ó, bis. Escrevi até o Lacto. Bis. Eu também, olha. E o perdedor foi... Eu fiz, não. Oh, Rafaia! Tá bom! O ganhador... Foi... Ficou entre o Arthur... E o Gabriel. Ficou entre? Eu acho que não tem nem voluntário. Entre nada. Todo mundo sabe que ganhou. O Gabriel, ele fez o bis aqui. Chocolate. Mas o Gabriel não fez o contorno dos bis aqui, ó. Ó, mas... Demanda muito mais tempo. Isso aqui é o quê? É um pedaço de pau? É um chocolate? E você não perde o risco aqui, ó. Vamos avaliar. Eu acho que deu um empate. Um empate? Um empate! Vocês terão que serrar no meio. Quer saber? Tchau! Hã? 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 Volta aqui, ô! Ah, meu Deus! Eu peguei a Nutella! Ah, meu Deus! Não quero nem calma, gente! Eu vou ser Nutella, né? Eu vou caçar essas crianças. Tem isso também. Eu não tô nem aí pros pais delas. Eu vou pegar todas, você vai ver. E agora, viu? É, o primeiro brinde foi o do Arturo. Foi? Foi. Cem reais! Ah! E um bugaloo. Vou comprar isso aí tudo. E agora, quem ganhou em segundo lugar de novo? Ah, eu. Rafaia, cem reais e um bugaloo. Se eu saber se eu ia ficasse em segundo lugar... E fica com o seu bis aí, Gabriel. Fica com o seu bis aí. Eu vou lá comprar mais dez, tá? É, eu também, tchau. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.